Empoderamento, visibilidade, troca de conhecimento entre profissionais do mercado local e nacional. Foi o que aconteceu no primeiro Fashion Black Poa. E o Nação foi conferir. É desafiante você estar num ambiente de moda, que é um ambiente que constrói padrões que são muito eurocêntricos. Essas marcas locais têm o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira. E que, de certa forma, em função até do contexto histórico do nosso país, sempre ficam à margem da sociedade. Temos tempo buscar a história de onde eu vim, o que eu sou, e você vê a beleza real da população. Sexta, 15 para as 11 da noite.